Tá chegando, gente. Olha lá. É polícia. Só pode ser. Elô descobre que é alvo de uma quadrilha de mafiosos. Aqui, doutora. Câmera, áudio e vídeo. Pera, pera, pera. Tudo que a gente falava aqui, então eles ouviam e viam. Infelizmente. Escuta aqui, Elô. Você não vai participar dessa operação. Você vai comandar daqui. Vou comandar e vou participar. O alvo é você. Se eu sou o alvo deles, meu alvo são eles. Hoje, Travessia.